Música Alexandrina, nós vamos falar agora de simpatia É, de simpatia Pra fazer com criança Aham Quais é que vocês conhecem? Quando tá com espremedeira O que é isso? Espremedeira que fica Hum, hum Só espremendo assim Eu chamo espremedeira Aí coloca Coloca três vezes em cima do cupim Mas não é o cupim que tá voando É um cupim que nasce assim no mato É, aquela de terra Aquele monte de terra Aquele monte de terra Que ali dentro tem cupim Aí você põe em cima do cupim A criança com sete meses Oito meses Você põe lá E vai dizendo Tô lhe pondo Eu fiz com o Murilo Vou explicar Eu fiz com o Murilo Tô pondo você Pra tirar a espremedeira E olho grosso Inveja Entendeu? Põe sete vezes assim Peraí, tira e põe? Tira e põe Tira e põe O que que é olho grosso? Olho grosso é assim A criança vai ficando molinha Então é quebrante Que chama quebrante Um chama quebrante Outro chama olho grosso Então a gente põe ali em cima Em cima do cupim Aí não vai mais lá naquele cupim Naquele não pode usar mais Não, aquele ali não vai mais Eu não passo mais nem por perto Aí melhora A criança melhora? Melhora a criança Com quem que você aprendeu isso aí? Com a avó das meninas Isso aí eu aprendi com a avó das meninas Então era sua sogra? É minha sogra Ela colocava todas as meninas lá Quando nascia Mas ela colocava sem Antes de dar qualquer coisa? Não, ela colocava quando Tava com essa espremedeira mesmo Ah, quando tava com a espremedeira Quando tava com a espremedeira Aí coloca lá Essa espremedeira assim É uma coisa assim Que tá incomodado Incomoda tanto a criança Como incomoda a gente Ficar com aquela criança Só se espremendo É tipo uma cólica, né? Tipo uma cólica assim Sim Mas o remédio que a gente faz É isso aí E não dava nada assim pra tomar? Não, não dava nada pra tomar Isso é de dia, de noite que faz? De dia De dia Eu fui lá no Lá no bairro da Ivana fazer Sim, lugar que é um pasto aberto É um pasto aberto É, é um pasto aberto Eu fui lá pô E o pessoal passou e ficou olhando O que é que essa doida tá fazendo? O que é que essa doida tá fazendo? Eu coloquei meus dois netinhos lá Coloquei o Murilo e depois eu coloquei o Benjamin As mães dele sabem? Sabe, elas foram comigo É porque senão elas iam ver no vídeo aqui É, elas iam ver no vídeo Mas elas sabem Elas sabem, né? As duas sabem que eu coloquei É, mas elas não deixaram logo de cara não, né? Não De cara elas... Ai, mas... Será que é verdade? Não, é verdade Elas colocam... Aí foram mais eu e colocou E a sua sogra, quando ela te ensinava Ela falava que era simpatia Ou que nome ela dava? Ela... Ela disse que era uma simpatia E melhorava É, melhorava Tem outra também que você tava falando? Tem... Do... Como é? Do pilão Do pilão A gente pega o pilão E põe eles sete vezes E vai batendo com a mão do pilão Bater a mão do pilão E vai atrás dele Atrás dele Batendo Aí vai indo e melhora Pera aí um pouquinho Como é que é a história? Mas é pra que você ia ver essa simpatia? Pra andar rápido Ah, pra criança andar Pra criança andar É Criança meio preguiçosa Meio preguiçosa de andada Aí faz essa simpatia Aí você pega a mão do pilão A mão do pilão E vai batendo Sete vezes Atrás da criança Atrás da criança E fala o que? Vai andando Vamos andando Vamos andando Vamos andando Vai tocando a criança Vai tocando a criança Igual tô cagado Igual tô cagado Tô cagado Saiu sem criança Tá cagado Descendo a colher Mas você não sabe Nenhuma outra simpatia mais? Não Eu lembrei agora não Quando eu lembrar eu lhe falo Tá bom Ha 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 Legenda Adriana Zanotto